E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui abrindo uns correios, né, que chegaram, umas correspondências. E, pra nossa alegria, olha aqui o que chegou, ó. Mais uma approval notice, mais uma aprovação de AB2NW, mais uma aprovação de I-140. E, pra nossa alegria, um técnico industrial, a pessoa não tem faculdade, tá? A pessoa foi aprovada sem RFE no AB2NW. Isso é muita alegria pra gente, porque muitas pessoas acham que não tem chance. Ó, eu fui desenganado, consultei outro escritório, disseram que meu caso não era caso de AB2NW. Tá aqui a prova, ó. Vale a pena, consulta a gente. Você pode ser o próximo, a gente vai analisar todas as vertentes do seu caso. Eu sempre falo que vale muito mais experiência profissional, e esse profissional aqui, ele tem cerca de 20 anos de experiência já na área, do que propriamente as credenciais acadêmicas, tá? Então, o próximo pode ser você. Consulta a gente, que a gente pode te ajudar. Eu vou fazer uma coisa aqui, pessoal, ele ainda não sabe, tá? Eu vou ligar pra ele, pra gente pegar a reação dele e ver o quanto é legal ver a reação das pessoas e o quanto é prazeroso pra gente trabalhar realizando o sonho de muitas famílias. Vamos lá, vamos ligar aqui pro cliente. Tá aqui a carta de aprovação dele. Vamos ver qual vai ser a reação dele, tá? Vou ligar agora aqui. Acompanhe. Olá, Robert. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Tranquilo. Ó, é o Leonardo que tá te ligando. Tudo bem? Da Leon Group. Tudo bem. Tá podendo falar? Ó, tô te ligando porque tem uma notícia boa pra te dar. Opa, maravilhoso. Acabou de chegar agora aqui, teu caso foi aprovado. Já, mas maravilha. Cara, eu tô acreditando, é mesmo? Aprovaram teu caso sem RFE, sem qualquer pedido. Nossa, que maravilha. Cara, minha esposa... Cara, é emocionante o negócio desse, hein? É, é, você vê que pra gente também é muito prazeroso de dar esse tipo de notícia porque a gente sabe o quanto que é a luta, né? O quanto que vocês sonharam com esse momento. E é isso. Tá aprovado o teu 140, tá? O pedido do AB2NW. E aí agora vai começar o processamento do ajuste de status. Ai, maravilha. Muito obrigado. Assim, eu só... Vai chegar alguma documentação pra gente? Como é que é? Vai, agora é... Normalmente vai chegar, é um pedido de RFE pra vocês enviarem os exames médicos, tá? Eu vou te mandar aí pro teu celular também a cópia da carta de aprovação de vocês, tá? Pra você ver certinho que não é... Não é... Não é trote. Pra você acompanhar aí, ver direitinho que tá aprovado, tá? E a gente vai te orientando aí nos próximos passos. Mas eu queria te dizer que eu tô muito feliz como... Como a gente tem falado, é muito legal fazer parte... Imagina aí, ó. É muito legal fazer parte aí do sonho de vocês. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo, Léo. Muito obrigado mesmo. Tá bom. Valeu. E aí dá a notícia lá pra esposa. Sei que ela vai curtir, né? Vai curtir muito, muito. Muito mesmo. Tá bom, Robert. Então a gente vai se falando aí pra te passar os próximos passos, tá bom? Maravilha. Obrigado de novo. Muito obrigado pela dedicação de vocês, pela eficiência, profissionalismo. Obrigado mesmo. Tá bom. Falou, Robert. Fica com Deus aí, tá? Abraço. Fica com Deus também. Até mais, geral. É isso aí, pessoal. Você vê como é que é emocionante pra gente. O cliente, né? Já quase já entrou em lágrimas e... É muito, muito importante pra gente, todo esse feedback. E você que tá aí sonhando, você pode ser o próximo. Por que que eu não posso fazer essa ligação pra você aí? Entra em contato com a gente. Você que tá em processo com a gente também. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, eu tô te ligando aí pra te dar essa notícia. Tá bom, pessoal? Mais um aprovado. Sem faculdade. Aprovado em 11 meses. Sem RFE. Tá bom? Não deixa o seu sonho aí embaixo de um armário, embaixo de uma pedra, não. Tira ele do papel. Sai da tua zona de conforto. E vem dar uma qualidade melhor de vida pra você e pra tua família. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.